Alô, alô pessoal, estou aqui no Tahiti, cheguei hoje, cheguei um pouquinho cedo, a competição começa em três dias, então tem alguns dias ainda, amanhã tem o Trials, que define quem que vai surfar, quem vai entrar na competição, como que chama o Wild Card, e aqui é onde aqui é o Choco, aqui é o ponte, a onda fica lá, naquele pico lá depois dessa torre. Tahiti é um dos lugares mais maravilhosos que eu já fui na minha vida, é um lugar assustador, lindo, um lugar que tem uma única única, minha terceira vez aqui, e pra mim esse lugar é muito especial, um lugar simples, com as pessoas maravilhosas, e com a onda mais sinistra do mundo, muito sinistra. Amanhã de manhã tem o Trials, então a gente vai pra lá, vou arrumar um jeito, geralmente eu arrumo um jeito, pego um barquinho aqui, uma carona com alguém, vai no canal lá, e chega lá. Bom dia galera, seis da manhã aqui agora, hoje tem a triagem, e vamos ali dar uma procurada de um barquinho pra chegar lá em Choco, pra ver quem é que vai entrar na campeonato. Esse cara de sono aqui rapaz. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?